Está aqui com a gente. Então, a Carol vai apresentá-la. Olá. Bom, a professora Edel... Só um minutinho aqui. A professora Edel possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa. Ela tem doutorado em Ciência Animal pela Universidade Federal de Minas Gerais. E tem também pós-doutorado pela mesma universidade. E também... É tão grande o currículo que vai demorar, hein? E também tem pós-doutorado pela Human Genome Science nos Estados Unidos. E atualmente ela é professora titular da UFMG no Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas. E está fazendo também um pós-doutorado no NEH. Então, ela está vindo diretamente dos Estados Unidos para conversar um pouco aqui com a gente. E nos Estados Unidos hoje, ela está trabalhando com o HTLV. Num projeto que é extremamente interessante. E muita gente tem curiosidade para saber um pouco mais sobre esse projeto. Você poderia conversar um pouco, de forma resumida, como é o seu projeto no NEH? Sim, o meu projeto no NEH, primeiro, boa tarde a todos. Quero muito agradecer a vocês essa oportunidade. E dizer a vocês, nesses tempos que estamos todos fechados, como é importante utilizar esse tempo para a gente tornar transparente todas as ações que nós, brasileiros, temos feito em prol do HTLV. Eu vim para o NEH em agosto do ano passado. Nós estamos trabalhando com uma vacina. E nessa vacina, primeiramente, eu gostaria de falar também que todo o meu trabalho em HTLV, ele é desenvolvido não só na universidade, mas junto ao grupo interdisciplinar de HTLV, que todo mundo conhece, vinculado à Fundação Hemominas, em Minas Gerais. Minha principal cooperadora lá é a doutora Marina Lobato. E a minha equipe na UFMG é uma equipe pequena do HTLV, mas extremamente proativa, que é a doutora Gabriela e a doutora Débora Santos, Gabriela Franco e Débora Santos, que trabalham com desenvolvimento de diagnóstico. A doutora Daniele Dayane Silva e a iniciação científica Laura Cox, que trabalham com a vacina. Lá no Brasil, a gente está desenvolvendo a parte em modelo camundongo. E aqui eu estou desenvolvendo a parte em modelo macacos rezos, macaca mulata, e eu tenho também o Anderson Rocha, que está trabalhando com o biomarcador na resposta anti-tax. E essa vacina, a gente já trabalhou, o João fez o mestrado, agora a doutora Daniele no pós-doutoramento, só para todo mundo entender temporalmente quantos passos a gente tem que fazer até ter isto pronto. E nós trouxemos, antes de sair do país, a gente patenteou essa vacina, que é uma etapa extremamente importante para fazer a manutenção dessa construção e dessa descoberta como um produto tecnológico brasileiro. Isso protege à medida que a vacina avança. Se tudo der certo, ela já está protegida. E nós viemos para cá, para o grupo da doutora Genovefa Frankkine, que é uma pesquisadora extremamente proeminente, que trabalha com retrovirologia, HIV e HTLV há muitos anos. Ela estuda a parte que eu mais tenho paixão, que é a relação vírus-hospedeiro. Então, ela é uma profunda conhecedora da parte básica de toda a resposta imune. Ela tem um know-how maravilhoso no modelo de primatas não-humanos, e nós viemos exatamente fazer essa etapa de primata não-humano, que é extremamente importante. Infelizmente, não cheguei ainda a vacinar os animais por causa da parada da COVID. O mundo inteiro está desse jeito. Nesse momento, o Instituto está fechado. Mas o que... Eu não sei se vocês querem que eu fale sobre a parte que foi escolhida para desenvolver essa vacina. Então, eu acho que a gente vai falar parte por parte do trabalho. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas. Primeiro, eu queria agradecer pela disponibilidade da professora Edel. A gente está... Cada uma num canto do mundo. Todo mundo, com exceção da Carol, eu acho. Que a Carol está à frente de um trabalho muito importante em Londres, com a COVID. Fora o HTLV, que ela é a... Com o que é a Carol que o Taylor falou que você é? A Carol, a professora casada com a HTLV. E é mais ou menos isso. A Carol está com o Bruno, mas com a HTLV também. O Bruno, eu acho que é um filme. E aí, eu estou em Lúcia, na Bélgica. Também vim fazer uma parte do meu postdoc. Então, cada uma num horário diferente do Brasil. E eu queria agradecer pela sua disposição em apresentar esse trabalho tão bonito que vocês estão desenvolvendo há um longo tempo, que a gente sabe. E além de dizer que o grupo de vocês é um grupo muito importante, acho que, para o Brasil e para o mundo também. Assim como... Porque esse trabalho de vocês, assim, em diversas áreas, eu acho que abrange o HTLV de uma maneira muito ampla. E gostaria de ter outras oportunidades de conversar com outras pessoas do grupo, porque eu sei que vocês fazem trabalhos incríveis em epidemiologia, e outros assuntos biomarcadores. Enfim, eu acho que a gente vai ter esses outros espaços. e eu acho que vai ser bem bacana. E aí, eu sei que a primeira coisa que vocês partiram desse projeto foi o desenvolvimento, então, de um teste diagnóstico. Eu lembro que o ano passado, no Peru, inclusive, sua aluna ganhou um prêmio sobre esse trabalho, que ela desenvolveu alguns peptídeos. E eu queria que você começasse a contar essa história aí para a gente. Certo. Então, todo mundo se lembra muito bem que, por causa da condição de infecção negligenciada do HTLV, no ano de 2014, vários virologistas de todo o mundo se reuniram, e a rede mundial de virologia criou a Força-Tarefa, enfim, a Força-Tarefa dirigida ao HTLV. E, nesse momento, se descobriu, como no Brasil todo mundo já sabe, que a condição de uma doença negligenciada, agora, que é um segundo patamar, ela envolve o desconhecimento conhecimento de uma prevalência exata, caracterizada por uma avaliação diagnóstica, caracterizada pela produção de localização de setores vinculados ao governo, que vão dar suporte a esses pacientes, e todo esse desdobramento. Então, a Força-Tarefa, reunida, pontuou três questões extremamente importantes. Melhorar o diagnóstico, melhorar os algoritmos, e fazer uma ampla avaliação de todas as populações mundiais, especialmente nas áreas que são endêmicas, como o nosso país é. Depois disso, criar biomarcadores, e esses biomarcadores, eles são importantes, que, embora já se tenha de longa data certeza que a carga proviral é um importante marcador, mas ele não pode ser usado único, porque a carga proviral como um biomarcador não dá certeza ao clínico se o paciente irá desenvolver o adoecimento ou agravar o seu adoecimento depois de iniciado. E solicitou também, solicitou também a questão, solicitou também a questão de desenvolver a vacina, entre outros pontos. E nosso laboratório trabalha nesses três pontos, começando pelo diagnóstico. Mas por que eu estou falando sobre essas três coisas juntas? O nosso laboratório tem também o professor Flávio Guimarães e a professora Jordana, que, embora trabalhe em outras frentes de imunologia e de arboviroses, nós temos já desenvolvido um know-how muito bom em trabalhar com biomoléculas vinculadas ou não a nanopartículas. Então, a gente trabalha com delivery, com a entrega, com a produção dessas biomoléculas, e a gente trabalha basicamente produzindo proteínas multi-heptopos. O que isso quer dizer? Na parte de diagnóstico, nós desenvolvemos uma molécula que tem alguns heptopos de envelope de proteínas estruturais e de TACs. E esse é o nosso diferencial, porque no mundo inteiro, o diagnóstico do HTLV está muito avançado, mas nós temos problemas com a detecção do HTLV2, nós temos problemas com detecção em grupos vulneráveis como grávida, e o trabalho da Carol mostrou no grupo que ela analisou, no trabalho publicado no ano passado, que eles não viram essa problemática da detecção, mas outros grupos de diferentes cargas genéticas e tudo estão alcançando essa problemática, e nós temos, no caso do HTLV, pelas características da transmissão, um grande número de indivíduos co-infectados por hepatite B, por hepatite C, pelo HIV, e também a co-infecção de HTLV1 e 2, e a gente observa que nesses grupos há uma dificuldade de plenamente se detectar o HTLV. E num trabalho que a gente recentemente, quem publicou foi o grupo da doutora Sandra Gallego, da Argentina, que ela trabalha numa área endêmica de HTLV, nós publicamos esse trabalho em cooperação com ela, e pelo trabalho que o Anderson vem desenvolvendo, o nosso mestrando, com uma resposta antitáxica e um marcador, nós conseguimos, nesse trabalho publicado agora, em 2020, mostrar que, além de todas essas problemáticas de co-infecção, da questão da gravidez e outras, e usar sistemas diagnósticos que foram padronizados em países outros que não no Brasil, a gente tem algum tipo de problema, principalmente no teste confirmatório. E lá na Argentina agora, eles voltaram a carga no trabalho sobre a outra problemática que a gente tem, que são pessoas que têm o vírus defectivo, pessoas que só têm, por exemplo, a parte do genoma de táxi. E nesse trabalho, com esse teste que o Anderson desenvolveu sobre a nossa orientação, essa resposta antitáxica, a gente conseguiu detectar a resposta, eles são negativos em todos os testes sorológicos existentes, e eles têm só a região de táxi mostrada pela PCR, com o sequenciamento de mais de mil pares de bases, e esses indivíduos, de maneira interessante, eles estão apresentando, eles não formam todo, eles não são RAM-TSP, mas eles estão mostrando dificuldades no setor neurológico, eles estão mostrando sinais e sintomas neurológicos, não fechando o diagnóstico de RAM completo, então, com isso, vocês observam que quantos desses têm pelo mundo? A carga deles de táxi é alta, vocês veem que táxi está sendo produtiva, e qual é a característica dessa questão na transmissão? Nenhum de nós sabe, no mundo inteiro não se sabe, então, o nosso sistema diagnóstico hoje, ele inclui também a porção táxi, que nenhum outro sistema diagnóstico no mundo tem, então, é táxi, gag, envelope, a gente conseguiu, a Gabriela, depois que o Anderson terminou o trabalho, a Gabriela testou esses pacientes, a gente consegue detectar, então, é um adendo, e para trabalhar esse sistema diagnóstico, uma questão que eu considero muito importante, é a gente expandir, nós trabalhamos em cooperação com o doutor Valinoto, então, nós tivemos muitas amostras do Pará, trabalhamos em cooperação com a doutora Adele Caterino, tivemos muitas amostras HTLV2 e com a infecção com HIV de São Paulo, e uma população de grávidas do Maranhão, então, isso é importante para o sistema diagnóstico, que nós nos unamos, que todas as coortes possam participar, para que a gente alinhe as questões do diagnóstico, melhorando o algoritmo. Isso, eu acho que o que ela falou é muito importante, na questão da importância de a gente ter essa comunicação entre os grupos de pesquisa, e que a doutora Adele faz muito bem, não só no Brasil, mas internacionalmente. Eu acho que isso que falta um pouco para a HTLV, a gente está vendo uma melhora, nesse sentido, de aumentar a colaboração, aumentar a colaboração com os grupos brasileiros, e também fora do Brasil, acho que todo mundo só tem a ganhar. Em relação ao diagnóstico que você estava comentando, qual que você acha que é a maior dificuldade para fazer o diagnóstico de HTLV hoje? Eu acredito, primeiro, que isso é uma questão que já é discutida, os pacientes, inclusive, discutem isso muito bem, os governos têm que aumentar a distribuição desses testes, não só pontualmente, mas para a rede disponibilizar, isso precisa ser melhorado, e na questão do diagnóstico em si, como eu coloquei, a gente tem mais, porque você não pode diagnosticar só o HTLV1, tanto que a gente fala, HTLV1 barra 2, tem que diagnosticar os dois, detectar os dois, e nós não temos tanta dificuldade em detectar o HTLV1, mas o HTLV2, sim. E a questão da comorbidade, o teste, o resultado positivo, a pessoa positiva para o HTLV2, interfere, por exemplo, em co-infecções com HIV, melhorando até o desfecho do HIV, o HTLV1, em relação com a hepatite C, piora o quadro da hepatite C, mas quem está estudando, se piora a condição da pessoa que tem o HTLV1. Então, para mim, seria a ampla distribuição do diagnóstico, nós precisamos fazer isso, nós precisamos desvencilhar de outros países e ter uma autonomia de biotecnologia nacional, cuidar e trabalhar bastante a questão das co-infecções, hepatite B, hepatite C, HIV, trabalhar com os grupos vulneráveis, por exemplo, grávidas, alguns locais como o Maranhão, como eu destaquei, como o Mato Grosso e outros pontos, o Rio de Janeiro, alguns pontos do Nordeste, têm trabalhado com grávidas, mas não é o Brasil inteiro, então nós temos que usar o diagnóstico de forma diretiva para controlar a transmissão, já que não existe tratamento e nem vacina por enquanto. Eu fiz um trabalho, alguns anos atrás, sobre co-infecção e HTLV, HCV e HIV, e assim, o que a gente viu é que não, realmente, quem tem HIV e HTLV, tem uma melhor resposta, por exemplo, eles têm menos desenvolvimento de RAM em relação a quem é mono infectado. Então, a gente está trabalhando com essa linha de pesquisa ainda lá no nosso laboratório, e em breve a gente vai publicar mais um artigo falando sobre isso, só que agora a gente vai olhar o contrário, quem tem HIV e tem as outras co-infecções, para ver se a resposta também para HIV é diferente. E também a gente fez um outro trabalho, em parceria com a Universidade da Califórnia, falando sobre partículas virais um pouco diferentes, que ela, por exemplo, que tem uma junção, uma fusão de HIV e HTLV, por eles serem retrovírus muito parecidos, e eles acabam tendo uma resposta viral totalmente diferente. E esse trabalho ainda não foi publicado, mas é um trabalho bem interessante, que mostrou os resultados que a gente tinha alguns vírus meio estranhos, sim, em cultura, quando colocado em cultura. Então, acho que talvez mais para frente a gente também tenha esse trabalho aí, mostrando essa... Só para avisar aqui o pessoal que está assistindo a live, quem tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma dúvida, é só publicar aqui, que a gente vai depois, no final, fazer as perguntas, tá? Então, agora, vamos falar um pouquinho da vacina, já que, né, eu acho que é... Todo mundo está ansioso, acho que para saber, e aí, existe vacina para HTLV? Então, você podia falar um pouquinho essa história da vacina, como começou a história, o desenvolvimento, em que fase vocês estão, como que está essa história? Então, só para contar para vocês, quais são as etapas que a gente passa no desenvolvimento de uma vacina, né? Para eu não pular nada aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa para desenvolver uma vacina, não só para a HTLV, quanto para outras viroses e outros agentes, é conhecer muito o agente, a relação do vírus com o hospedeiro, tem gente que não gosta de trabalhar com a biologia básica dos vírus, e é inadmissível, ninguém consegue progredir sem o entendimento. Então, a primeira coisa a gente tem que entender. Quem é esse vírus? Quais as vias de sinalização ele altera no organismo? Como que é a relação dele com o sistema imune? O sistema imune consegue controlar ou não? E a gente está falando de um retrovírus, que a infecção prevê que esse vírus, ele se encaixe no genoma da célula hospedeira e que não faça clírense viral. Ou seja, é uma relação extremamente complexa, todo mundo já sabe de longa data que esse vírus tem uma parte do genoma na região PX, que é uma região que vem evoluindo o vírus com o hospedeiro, que esse vírus, embora tenha sido descoberto na década de 80, ele já foi encontrado até em múmias, eu não sei quantos mil anos atrás, na América Latina. Então, ele já vem evoluindo junto com o seu hospedeiro, isso faz com que o vírus, ele consiga criar regiões novas, incorporar regiões genômicas novas para exatamente fazer uma coisa muito importante na relação vírus-hospedeiro, que é a evasão imune. Então, esse vírus consegue evadir, bloqueando o nosso sistema imune. Isso tem que ficar muito bem entendido. E aí, é a segunda fase, depois desse conhecimento, é escolher. Existe uma molécula do vírus que ela funcione, que ela consiga bloquear nosso sistema imune, que seja importante bloquear, induzir, uma resposta imune, reversa, que a gente consiga fazer o organismo de novo trabalhar no combate do vírus, sim. A molécula que meu grupo acredita, e a gente tem lutado para isso, é a molécula que é chamada HBZ. Uma região genômica foi descoberta no ano de 2002, é recente, e essa proteína, ela é codificada pela fita antissenso do vírus. E essa proteína, tanto ela quanto o próprio RNA mensageiro, todas as duas moléculas, a proteína pronta e o mensageiro, conseguem interagir com vários sistemas imunes do nosso organismo, criando RNAs mensageiros que degradam outras vias para frente, conseguem bloquear o sistema de células CTLs, as células TCD8, que lisam as células que são infectadas, elas sofrem um bloqueio, eles alteram a produção de focos P3. Então, desde que o HBZ foi descoberto, nossos colegas do Imperial College, principalmente o Dr. Bang e o seu grupo, e os nossos colegas do Japão, principalmente da Universidade de Kyoto, adiantaram em muito essas tarefas. Eles não estão produzindo a vacina agora, mas eles deram subsídio para o mundo inteiro entender que a molécula HBZ, tanto o mRNA quanto a proteína em si, conseguem bloquear, conseguem ser utilizadas e bloquear vários sistemas, sendo então, hoje, o alvo mais relevante que se discute no mundo. Então, o que é que nós fizemos? Nós partimos do trabalho previamente colocado de análise in vitro e ex vivo. O que quer dizer ex vivo para quem não é da nossa área? Se tiram células de humanos, células do sangue, colocam-se essas células em cultura e testam essas moléculas, se elas vão funcionar ou não, que tipo de resposta é disparada. Então, esses estudos estão muito adiantados. O que é que o nosso grupo fez? Foi pegar esses estudos prévios do Imperial College da Universidade de Kyoto e no nosso próximo próprio laboratório nós estudamos outras partes dessa proteína HBZ e a gente fez uma proteína multi-heptopo com cinco heptopos mais relevantes. E por que a HBZ tem essa importância tão grande hoje? Um dos nossos colegas do Imperial College sob a orientação do Dr. Bangham estudou as 12 proteínas do HTLV, todas as 12, e descobriu que somente a proteína HBZ consegue se ligar com os aplótipos que são protetores e fazer uma diferença nessa proteção. Então, esses colegas hoje acreditam que é claro, não estou dizendo que só o HBZ adiantaria, talvez a vacina final tenha que ser com mais de uma molécula, mas nós estamos trabalhando nessa molécula e nosso diferencial para o mundo, para as outras que foram utilizadas, é que eles trabalharam com peptídeos separados. Nós produzimos um vírus recombinante baseado na plataforma MVA, que é uma plataforma poxiviral. Por que a gente trabalha? Nosso laboratório já trabalha de longa data produzindo vacinas nessa plataforma para dengue e outras arcoviroses. Então, nós temos um know-how de trabalhar com essa plataforma poxiviral. E o que é muito importante? É uma plataforma que não é cara, é uma plataforma que expressa proteína com muita propriedade, muita quantidade de proteína, que ativa CD8 especialmente, porque o que eu acredito é que nós temos que produzir células TCD8 primadas por esses peptídeos e essas células TCD8 vão conseguir matar as células TCD4 infectadas de maneira diretiva, com mínimo efeito colateral. Então, essa vacina produzida nesse vírus, ela é importante por um outro ponto também, que existem algumas vacinas no mundo para seres humanos que foram desenvolvidos nessa plataforma e que elas já estão aprovadas e em uso. Então, isso faria a gente ganhar um tempo nessa aprovação, visto que outras já estão aprovadas nessa plataforma, que é uma plataforma extremamente importante e além de especialmente ela induzir a produção de células TCD8 citotóxicas diretivas para matar, encontrar e matar células TCD4 que estão infectadas, essa é uma plataforma que também faz apresentação antigênica via TCD4. Então, vai criar uma resposta robusta também de anticorpos, não é o principal, o que a gente busca é a resposta TCD8 para matar células que são positivas, mas também uma resposta moral. E aqui, nesse momento, a doutora Genovefa, com a nossa vinda, revisitou uma vacina que ela tinha feito no ano de 1995, mas com envelope, para produzir anticorpos que ela julga serem protetores. Eu acredito que essa vacina também é produzida em um vírus recombinante, outra plataforma, o nome é Alvac, eu trabalho com o MVA, ela trabalha com a Alvac, e essa vacina, ela funcionou em coelho, mas não por longo tempo, numa segunda desafio que foi feito, os animais se tornaram infectados, ela abandonou essa vacina por um tempo, e agora, quando o NAE de abrir, a gente espera vacinar os macacos com a nossa vacina, e outros com a vacina dela, e depois vacinar de maneira contrária, os animais previamente vacinados com o ENVI serão vacinados com a nossa vacina, os que vacinamos com a nossa vacina serão vacinados com o ENVI, porque ela espera que essa vacina de envelope produza anticorpos, por exemplo, para funcionar durante a transmissão materna infantil, bloqueando o vírus e impedindo que o bebê seja infectado. Então, eu não sei se só o nosso candidato teria um controle do vírus, a gente espera isso, se a gente não acreditasse nisso, a gente não seguiria adiante. A doutora Daniela Dayan, que é nossa PD, está no Brasil trabalhando a parte em camundongos, nós já adiantamos um pouco e a gente tem alguns resultados que são importantes, então, a gente está caminhando nesse sentido. E a gente... Posso só fazer uma pergunta, Carol, antes de você falar da vacina? Eu queria saber, então, você pode dar um exemplo, assim, prático, de qual seria as vacinas que usam essa plataforma hoje que estão já disponíveis no mercado para outros agentes? Por exemplo, HIV. Existem algumas vacinas que... Está em teste, assim, que usam hoje, que utilizam... Caso de HIV já estão em fase clínica a dois, que é bastante adiantado, porque o que a gente faz? A gente estuda o vírus, a gente monta o desenho vacinal, depois do desenho vacinal, a gente passa para a testagem em animais, que é a fase que nós estamos, depois da testagem em animais, você testa uma primeira população, pode ser 20 a 80 pacientes saudáveis para verificar a segurança da vacina, depois passa para centenas de pessoas que são vacinadas aleatoriamente para testar segurança e eficácia, e aí é que vai para a fase final, que é testar no grupo que importa, que são os portadores dessa doença. E as vacinas de HIV produzidas nessa plataforma já estão na fase final, sendo testadas em grupos que têm um adoecimento, não me reclamo, agora tem mais duas ou três vacinas que já estão à venda, uma delas é para tratamento de protozoal, não me lembro a outra doença agora, mas tem quatro ou cinco vacinas que já são comercializadas na plataforma MVA, é uma plataforma extremamente segura, embora seja uma vacina viva, que aliás, para mim, é a melhor qualidade dessa vacina, porque como o vírus é um parasita intracelular obrigatório, e para efetivamente a gente induzir uma resposta que seja protetora, as vacinas têm que ser vivas e atenuadas. E existem, a gente sabe, diferentes tipos de vacinas, né? Aí, existem vacinas que a gente chama de vacinas terapêuticas e vacinas ditas convencionais. Você pode explicar um pouco para o pessoal que está assistindo as diferenças entre esses tipos de vacina? Você está dizendo as vacinas que são profiláticas, que são as que são mais usadas e as terapêuticas. As profiláticas, a gente vacina uma população que ainda não entrou em contato com a gente. Então, a gente pode falar das vacinações do calendário infantil, né? Pode ser que está ouvindo aí a gente, pessoas que já tenham filhos, então, acompanhando o calendário infantil, tem várias vacinas que são profiláticas. E as vacinas terapêuticas, elas são utilizadas como tratamento para pessoas que já estão infectadas ou com adoecimento em curso. E para o HTLV, a gente sabe que essa infecção é uma infecção tão grave, tão complexa, né? Envolve tantos sistemas e eu acredito muito mais na vacina terapêutica porque quantos milhões de infectados a gente tem no mundo? Se você somar os 5% que adoecem, é um número enorme de pessoas. Essas pessoas estão aguardando um tratamento. Então, a vacina terapêutica, ela teria possibilidade, se funcionar, tomara que funcione, de tratar, utilizar nessas pessoas como tratamento. Para quê? Para bloquear a expansão da carga viral, para impedir os desfechos piores, para melhorar a situação orgânica e clínica dos pacientes que já estão em curso desenvolvendo e a gente trabalha mais no sentido da rampa ESP. mas os colegas que inicialmente começaram a estudar essa molécula viram que ela funcionará também para a ATF. É isso que eu pergunto. Eu não acredito que pela complexidade, pelo tipo da biologia do agente que a gente trabalha, que não em médio prazo, em longuíssimo prazo, talvez uma vacina profilática. Mas o que a gente tem que ter em mente? Que população vacinar? Essa não é uma infecção que é sazonal, né? Que vem e vai como outras que precisam estar no calendário. É uma população extremamente especial. Quem será nosso alvo? As pessoas que já estão infectadas, doentes, seus familiares, isso precisa ser estudado de uma maneira muito profunda até tudo estar pronto para uso. Então, eu ia fazer uma pergunta. E você acha assim, no caso, por exemplo, um paciente com RAN-TSP, se você fosse falar sobre essa vacina terapêutica, você acha que teria algum sucesso, talvez, no tratamento dessas pessoas? Porque a gente sabe que é uma doença que é degenerativa e depois que a gente tem a degeneração a gente não consegue recompor o nervo, a bainha de mielina, enfim. e aí, onde seria então o principal papel dessa vacina? Seria no bloqueio da, por exemplo, da evolução da doença? O que você acha? Eu acredito, quer dizer, a gente só vai poder falar disso com mais propriedade quando os primeiros testes começarem, mas hipoteticamente, induzindo essa resposta de CTL que controlaria a carga viral, a gente pode manipular sim o desfecho dessa doença, minorar a sintomatologia exato, todos os grupos mundiais que trabalham com HBZ hoje acredito exatamente na ocorrência desse fato, porque se você pensar como é que estão as coisas hoje no mundo e no Brasil, até o doutor Valinoto a gente viu, trabalhando a parte mecânica com a fisioterapia, com pilates e tudo, você diz que a pessoa não pode melhorar? Sim, ela pode melhorar. você pode regredir blocos de sintomatologia, você pode, você pode melhorar a qualidade de vida desses pacientes e reduzir a chegada aos desfechos? Eu acredito que sim, porque a base dessa vacina seria exatamente matar células que estão infectadas e se essas células forem mortas, vai reduzir carga proviral, vai reduzir o disparo de sinalização que efetivamente levará essas células para os locais no sistema nervoso, então, assim, eu acredito que a gente pode tratar esses pacientes de maneira a favorecer uma melhor e maior qualidade de vida para esses pacientes. bem interessante, né, porque esse estudo a gente vê a importância também da ciência básica, né, porque muitas vezes é difícil para a gente reconhecer quando a gente vê uma pesquisa na ciência básica, o estudo de proteínas, de mecanismos celulares, é bem difícil para as pessoas que não são da área identificarem qual é a razão daquele estudo e aí dá a sensação muitas vezes, né, que as pesquisas não são sendo feitas, então, acho que esse trabalho da EDEO, ele mostra bem claramente isso, né, as pesquisas aplicadas são extremamente importantes e as pesquisas básicas também, porque são através dessas pesquisas que a gente consegue chegar a respostas práticas, como, por exemplo, a tentativa do desenvolvimento de uma vacina. Tática, porque as pessoas têm que entender que a ciência é uma construção de ideias, né, então, uma pergunta vai puxando a outra e é um caminho longo, né, geralmente para se percorrer. Então, assim, por isso que é importante cada fase de cada estudo e aí a gente vai se complementando e esse network é importante para a gente entender e mostrar isso, né, o quanto é difícil construir alguma coisa, não é assim, ah, acordei hoje com a ideia e amanhã ela está lá pronta, não é bem assim, né, e a gente tem que testar todas essas hipóteses, que é a parte mais complicada, eu acho, né, de um trabalho. Nessa fala de vocês, eu gostaria de destacar, se tiver algum paciente nos ouvindo e aos colegas também, né, da nossa área, que muita gente tem essa angústia, né, quanto de aporte de dinheiro, que já é pouco, está sendo dado em pesquisa básica. O que eu quis vir para o grupo da doutora Genoveva Franquini, que para mim é a pessoa no mundo hoje, ela é a pessoa que mais conhece a região PX, que é uma região do vírus que bloqueia o sistema imune, ela estudou a proteína P12, a proteína P8, a proteína P30, que proteínas são essas? Ela descobriu como que o vírus passa de uma célula à outra, como a sinapse viral é feita, outros grupos também, mas assim, o base do estudo veio dela, ela descobriu as proteínas que bloqueiam a apresentação antigênica, que bloqueiam o sistema inato de imunidade antiviral, então, sem essa pesquisa inteira, porque muita gente tem o know-how, por exemplo, hoje para desenvolver uma vacina, talvez até um know-how maior que o nosso, mas eles não entendem do vírus, eles sabem fazer a vacina, mas sem o estudo preliminar, que nos dá certeza, por que o diagnóstico para HTLV2 não funciona? Imagina, se a gente não soubesse entender como é que é a carga viral do HTLV2, que tipo de célula o HTLV2 infecta, que é diferente do HTLV1, qual que é o custo, por que um induz mais adoecimento nas pessoas e outros não, porque uma grande parte do nosso estudo, a gente estudou a questão de gênero, mulher e homem, o que é que o estradiol influencia? Então, assim, quem tiver na esperança dessas medicações, dessas vacinas, desse tratamento, tenham a fé que o aporte nos estudos básicos, eles são a única via real e factível de desenvolver produtos que vão funcionar. Não existe milagre em ciência. Eu ia perguntar uma coisa, na verdade, se você pode dizer a diferença, então, de uma vacina terapêutica para um anticorpo monoclonal. Porque tem um anticorpo monoclonal já no Japão em uso para a HTL, que parece que teve bons resultados, é mogalizumar, como que é? Moga mogalizumar, sei lá. Alguma coisa. Deixa eu fazer o nome mais fácil. Nunca o anticorpo monoclonal tem nome fácil. Parece que tem bons resultados para a HTL, eles estão, essa indústria que fabricou esse anticorpo é japonesa, a gente já entrou em contato, inclusive, com eles, e não houve interesse de trazer esse medicamento para o Brasil para testar em pacientes brasileiros, porque, infelizmente, a HTL talvez seja subnotificada no nosso país. Então, a gente, explica um pouquinho, qual a diferença entre um anticorpo monoclonal para uma vacina terapêutica, para as pessoas entenderem. O anticorpo monoclonal, em si, o monoclonal, que já diz, ele é dirigido contra um heptopo, uma proteína muito específica. Qual que é o benefício desse tipo de tratamento? É o benefício que ele vai atacar somente as células que estão expressando, isso reduz quase a zero os efeitos colaterais. mas tem que se estudar as vias de degradação desse anticorpo, quanto tempo ele ficaria circulando no organismo, diferente de uma vacina, qual seria a dosagem que deveria tomar. Mas o nome vacina é amplo. Essa unidade terapêutica de uso racional de um anticorpo que de maneira diretiva procura seu alvo, as vacinas fazem a mesma coisa. Você poderia muito bem incluir o uso desse anticorpo como uma vacina terapêutica, sim. É, legal. E você acha, assim, que se a gente fosse fazer uma vacina profilática para a HTLV, você acha que a gente encontraria os mesmos desafios de fazer uma vacina profilática para a HIV? Você acha que o escape viral seria mais ou menos parecido? Olha, eu não gosto de tratar o HTLV em paralelo com a HIV. Eles dois são dois retrovírus, né, que eles têm, por serem retrovírus, muitas coisas em comum, mas a gente tem que pensar que a biologia do HTLV é absolutamente distinta da biologia do HIV. Então, o tipo de expansão do vírus dentro do organismo, do próprio organismo, é totalmente diferente. Agora, desafio para a vacina profilática, sendo um retrovírus, ela se assemelha nesse ponto. porque você tem que procurar como o vírus interage com o hospedeiro nas questões do bloqueio das vias antivirais e no disparo de outras vias, porque esses dois vírus, eles se acobram ao genoma da célula hospedeira. Não é como uma vacina comum que a gente tem que procurar para outros agentes. Vamos pensar, vacina da gripe, por exemplo. Se é vacinado, o vírus entra no organismo e é uma infecção que a gente chama do tipo aguda, que você consegue fazer o clir espiral e retirar todo o vírus do organismo. Tanto que, mesmo as pessoas que se infectam por vírus que são mais virulentos, rapidamente aquilo ali consegue ser controlado. Então, imagina um vírus como o HTLV que interage profundamente com o seu hospedeiro, que conhece todos os mecanismos que consegue criar proteínas vincular regiões outras durante a evolução. Então, o desafio é a biologia básica. O desafio é conhecer profundamente como que esse vírus, que vias ele consegue bloquear, que vias ele consegue disparar, como que ele bloqueia o sistema imune e aí a gente faria, desenvolveria. Mas, assim, eu não acredito hoje no ponto que a gente está que uma vacina profilática ela viria rápido e ela teria até como é que a gente iria distribuir, que grupo a gente iria utilizar. Portanto, neste momento, eu acredito muito mais em uma vacina terapêutica. Tem esse desenvolvimento, o desenvolvimento do nosso colega lá de Miami que está trabalhando com táxi, o doutor Barber, que não é um alvo que eu trabalharia, mas vamos ver, né, como é que isso aí vai adiantar. Bom, aproveitando aqui a deixa da ideia, Carol, deixa eu só falar uma coisinha. Quando eu falei HIV, HTLV, eu quis dizer exatamente por serem retrovírus, né, e terem uma inserção celular um pouco parecida, apesar de serem doenças totalmente distintas, apresentarem, né, formas distintas, porque eu acredito que a vacina para HIV, ela, né, por ser uma infecção que, sei lá, chamou mais atenção, tem uma letalidade maior, ela acaba tendo, sendo mais pesquisada, só que a gente sabe que é um desafio enorme, por muitos anos eles estão tentando e não tem nenhuma coisa até agora que possa, quando aparece alguma coisa falando, ah, conseguimos, a gente sabe quando é testado em grupos, ela realmente não funciona. então é por isso que eu fiz esse comparativo por esse desafio, né, desafio, assim, molecular mesmo, da mecanismo molecular, porque eu acho que o mecanismo molecular, apesar de, né, apresentações distintas, ele acaba sendo parecido, né, por ser. Não digo nesse ponto, o que eu digo é que eu acredito que nós que trabalhamos com HTLV devemos cada vez mais desvincular esses dois vírus, porque se a gente for pensar em dinheiro, se a gente for pensar no que o HIV rende para as indústrias farmacêuticas, nós não vamos conseguir avançar, nós temos que esquecer o HIV, nossa luta é outra, e criar uma conexão com os ministérios de saúde, com as entidades governamentais, não governamentais, chamar os pacientes para se adonarem dessa causa, para que a gente consiga fazer essa infecção e todas as suas dificuldades serem enxergadas, a gente tem que tirar o HTLV da transparência, então, eu não quero colocar ele como primo de ninguém, mas ele é, a gente não pode dizer que ele não é, ele é assim, ele é só um retrovírito, o outro é um retrovírito, a árvore filogenética, eles estão próximos, mas a gente tem que desvincular essas questões, em paralelo, para exatamente a gente conseguir expandir, entender o que a gente precisa em termos de saúde pública, em termos de saúde pública, para expandir, para ganhar elementos para a nossa causa. Não, eu concordo com você, a gente tem que começar a fazer uma propaganda maior do HTLV, mas eu acho que também não cabe só a nós, isso, né, eu acho que os portadores também, em certo momento, eles também têm que se serem mais visíveis, né, mais proativos, porque, assim, é muito fácil cobrar também, eu sei que a Sandra, a Adjane, elas têm um trabalho maravilhoso, elas estão por aí falando muita coisa, mas eu acho que esse trabalho ainda tem que ser maior, não depende só da gente, mas deles também. Vamos multiplicar as Adjanes e a Sandra, vamos chamar, né, esses amigos queridos do HTLV, militantes verdadeiros, para ver se eles conseguem colocar os outros grupos mais proativos, porque, em relação ao HIV, desde a década de 80, lá para 85, 7, os portadores eram tão ativistas que eles pressionaram o governo de todas as formas, eu sei que tem uma questão de dinheiro e da indústria farmacêutica por trás, mas vamos deletar essa fase e tentar criar subterfúgios e posições certeiras para a gente avançar na outra parte. Com certeza. Carol, você vai fazer as perguntas? Bom, eu vou aproveitar aqui, o professor Valinoto, que está acompanhando a nossa live, ele mandou aqui uma observação, se, de repente, a vacina profilática, se a gente conseguir chegar a esse ponto um dia, se ela não poderia ser aplicada em indivíduos soronegativos que vivem em áreas de alta prevalência, por exemplo, em quilombolas, etc. O que você acha? Excelente a sua observação do nosso amigo Valinoto, é extremamente válida, porque mesmo em um país endêmico como o nosso, a gente não tem todas as regiões com a endemicidade ocorrendo, nem de maneira semelhada à prevalência. Então, em bolsões, eu fico imaginando familiares, o pessoal que é Nisei, Sansei, que a gente tem uma genética da Tati mais vinculada, as pessoas que têm essa ascendência com os japoneses. Então, a gente teria esses grupos, sim, para trabalhar. Como eu disse, vai ser um trabalho muito importante de conseguir analisar os grupos, porque, para produzir uma vacina, quando a gente chegar a bater na porta lá da indústria farmacêutica, a gente tem que ter um projeto e um plano absolutamente traçado, com entendimento de causa. Outra pergunta que apareceu aqui, que é uma pergunta que eu também gostaria de fazer, é perguntar de forma mais direta, né, quanto tempo a gente vai ter uma vacina funcionando? Eu sei que essa pergunta, eu vou dizer que ela é muito difícil, não é impossível a gente ter hoje, mas, se você acha que a gente está próximo a ter uma vacina para HTLV eficaz? Eu não sei o que o próximo significa, quem tiver nos ouvindo e fazendo essa pergunta, acredite, a luta de vocês é a nossa luta e eu gostaria de agradecer a todos os pacientes que se não fossem vocês, se deixarem, né, ser estudados, avaliados, a gente não teria avançado nada, então, a nossa luta é a luta de vocês e o que a gente tem hoje, quer dizer, nós já estamos, no nosso caso, eu não sei, como os outros colegas, que, por exemplo, o grupo do doutor Barber, que está desenvolvendo a vacina baseada em táxis, os resultados que eu vi foram os do Peru, que todo mundo que estava lá viu, ele estava em análise ex vivo ainda, em modelo animal camundongo, de lá para cá, eu não vi nada saindo, eu não sei em que ponto eles estão, a da doutora Genoveff, eu sei, vai ser testada em primata não-humano, foi testada em coelho, a nossa foi testada e está sendo testada mais profundamente em camundongo, o que a gente espera? Termina o de primata não-humano e a gente já poderia partir para a submissão à Anvisa, por exemplo, para iniciar as fases que são necessárias. Quanto tempo isso tramita dentro da Anvisa? Sinceramente, eu não sei dizer, mas assim, a gente já começa a ter candidatos reais, eu estou muito animada, é muito promissor, a gente está trabalhando com a plataforma que, como eu disse, já tem outras vacinas liberadas com essa plataforma, é meio caminho andado, e depois disso, pode dizer. Eu ia perguntar assim, tem alguma indústria junto com vocês, já com interesse de depois, né, coisas de... Esse é um ponto muito importante que a doutora Genovefa sempre toca nisso, a gente tem que ter armado uma indústria por trás, porque nós somos bons, sim, todos nós, em produzir boas ferramentas, mas a gente não entende nada de produzir essas ferramentas em larga escala e não entende nada da logística de uma indústria. Para o teste diagnóstico, por exemplo, terminando essa live aqui, eu já vou conversar com a indústria mineira que já está pronta para começar o teste em larga escala desses testes diagnósticos na indústria, né, uma indústria mineira, que é uma alegria para nós. E tem já as indústrias que conhecem os grupos mundiais que produzem testes, produzem moléculas boas, amparadas em um bom estudo que precedeu básico. Então, a gente tem como contactar essas empresas e criar essa força-tarefa para essa empresa acatar, né, o recebimento dessa molécula e expandir. Por isso que eu digo que eu não quero pensar na questão do dinheiro. Mas se você pensar em quantos milhões de pessoas, por isso que o professor Valinoto está colocando aí, nós temos que sentar todos nós, de todos os estados, e criar as estratégias. Por isso que eu faço uma proposta, Valinoto? Tenho certeza que o doutor Israque gostaria que essa proposta fosse viabilizada de fazer um simpósio presencial que não fosse apresentar trabalhos, nada disso. Que fosse um simpósio para trabalhar os pontos que precisa de diagnóstico, prognóstico e tratamento e sair dali daquele simpósio com o trabalho pronto para expandir o que é necessário dentro de todas essas. Inclusive, trocar ideias sobre essas questões da vacina. Eu não tenho hoje quanto tempo mais precisaria, mas eu conheço as etapas. É, inclusive, o que eu posso complementar, assim, a gente trabalha com coisas muito parecidas no Brasil todo, cada grupo faz a mesma coisa, isolado. Talvez seria uma hora da gente um dia chegar e todo mundo se unir num trabalho grande. eu acho que essa foi a sua fala no congresso em Belém, ou no retrasado, não lembro agora, que me emocionou muito o que você falou e eu acho que realmente isso é uma coisa que a gente tenta fazer. Eu tentei fazer, eu consegui, eu tive um grande sucesso, eu fiz um trabalho multicêntrico muito grande envolvendo o grupo do professor Galvão, da Maria Fernanda Graça, em Salvador, envolvendo o pessoal de Ribeirão Preto com a doutora Simone Cachima, a Maísa Silva, lá de Belém, do Pará, o nosso grupo de São Paulo, liderado pelo doutor Augusto Penalva e doutor Jorge Cacebe, a doutora Iucco, que ela é do Hemocentro de São Paulo, o doutor José Vidal, que é do HC de São Paulo, quem mais? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém. A doutora Márzia, lá do Rio de Janeiro, e a gente fez um, tá fazendo um estudo enorme genético e a gente recrutou pacientes em todos esses estados. Então, eu acho que foi, eu não conheço outro trabalho, assim, que tenha recrutado tanta, ah, também teve o doutor Arthur, lá em ACO, eu não, até então, não tinha trabalhado com tanta gente ao mesmo tempo, mas foi um trabalho muito legal, a gente criou um banco de dados de todas essas pessoas que entraram no nosso trabalho, muito grande, então, é um trabalho que vai dar um resultado bem legal. Eu acho que alguém aqui perguntou, inclusive, tem, quer ver, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, se existe algum estudo sobre polimorfismo de citocina nas diferentes respostas em pacientes frente ao HTLV, eu acho que esse trabalho que eu tô fazendo, que eu trabalho com polimorfismo genético, só que eu fiz um de UOS, né, que faz todos, quase um milhão de polimorfismos, eu acho que a gente vai ter alguma resposta. Não deixa de ser ciência básica, também, é um pouco diferente, mas não deixa de ser, né? Sabe, a gente... Outra pergunta que fizeram aqui é se você sabe se a gente vai ter algum efeito colateral dessa vacina ou se ainda é cedo dizer? Eu acredito que é cedo dizer, mas exato essa plataforma é utilizada para não haver efeito colateral ou minimizar quase zero, porque, embora isso seja um vírus recombinante que a gente criou, né, ele é engenheirado, é um vírus, um pox vírus, que recebe a junção dessa região codificadora da proteína e ele, a gente aplica e ele inicia a multiplicação. Qual que é a vantagem dessa plataforma? Esse vírus, ele não consegue completar o ciclo na célula de mamífero, na célula de ser humano, então, ele apresenta, ele faz todo o circuito como se fosse uma infecção normal, apresenta o antígeno para o MHC de classe 1 e também para o MHC de classe 2, induz todo o aporte de resposta e não produz partícula viral. Então, ela é uma plataforma extremamente segura. Agora, a questão do efeito colateral, a partir do disparo dessa imunidade, o que isso traria ao paciente, né, só na fase 2 da triagem clínica, nem na fase 1 não dá para saber, na fase 2 é que a gente vai analisar eficácia com efeito colateral. Mas, pelo fato de já ter outras vacinas aprovadas em uso nessa plataforma, eu creio que essa vai ser sentido. A questão do risco, né, no custo, risco-benefício seria muito mais benefício do que risco, mas a gente ainda não pode dizer. Bom, acho que agora a gente tem que encerrar, né, Tati? Sim. Infelizmente, a gente tem que encerrar a nossa live. Queria agradecer à professora Edel por ter participado, né, eu sei que ela está do outro lado do mundo, um horário completamente diferente e se disponibilizou prontamente a vir aqui discutir não só a questão da vacina, mas também essa questão da importância da participação de todo mundo, pesquisador, paciente, para que a gente torne o HTLP uma infecção visível, né, não só para os gestores de saúde, mas para a população em geral, para os médicos, já que ele ainda é muito desconhecido. E já nesse gancho, né, eu vou anunciar, eu ou você, Tati, vai anunciar a nossa próxima convidada da live? Vou anunciar, deixa eu falar. Então, na quinta-feira a gente vai fazer uma série nova aqui no canal. Ah, eu esqueci o da rinda já. Eu não sei se eu não sei se eu não sei. Na semana passada, alguém falou assim, ah, e como seria o paciente de HTLP agora com a co-infecção com COVID? Então, nós convidamos a doutora Jeruzi Smith, que é neurologista lá do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, ela é neuroinfectologista, e ela vai conversar, então, um pouquinho na quinta-feira com a gente, a gente vai fazer uma live especial para falar sobre o coronavírus e o HTLV vivendo em comunhão agora nesse momento. Vamos ver o que ela tem para dizer para a gente. Então, queria já convidar as pessoas para participar dessa live e mandar perguntas para a gente, para a gente tentar já passar para ela, para a gente responder. E na segunda-feira, pode falar, Carol. Outra segunda-feira, quem vai estar conversando com a gente é a Sandra do Vale, que é uma portadora, que todo mundo, acho que no Brasil inteiro, que fala HTLV, conhece a Sandra, ela é uma ativista, presidente da ONG Vitamore, e a ideia é justamente ela contar para a gente um pouco a história da ONG e também falar um pouco sobre as atividades e as dificuldades que as ONGs enfrentam no Brasil. Então, a gente espera vocês não só na quinta-feira, mas também na outra segunda-feira para participar da live com a gente. Obrigada a todos por estarem aqui. Eu agradeço a todos, agradeço a vocês especialmente a oportunidade, a todos que estão aí nos ouvindo e quero falar para vocês que vocês estão fazendo uma grande diferença, tirando o HTLV da transparência. Muito obrigada. A gente que agradece você pela sua disposição, prontamente, como a Carol disse, e parabenizar você por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Eu acho que a gente como cientista no fim, o nosso objetivo é fazer um bem para outra pessoa. Eu acho que esse é o objetivo do nosso trabalho maior, né? E eu tenho certeza que o seu trabalho vai ajudar muito. É, o trabalho do nosso grupo. Do grupo, porque você está aqui representando muita gente. De todos os meus estudantes a quem eu agradeço de maneira penhorada, porque eles são maravilhosos. Sim, se você tem a nossa equipe que aqui a gente está uma pessoa, mas sem a nossa equipe que está por trás ajudando a gente em cada minutinho do nosso dia, né? A gente não estaria aqui falando nada disso. E eu queria agradecer muito a você por esse trabalho lindo que você está fazendo. E obrigada por vir aqui conversar com a gente. Obrigada a vocês. Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos e que se vocês tiverem alguma sugestão de convidados, pode mandar para a gente, que a gente vai tentar encaixar aqui nas nossas segundas-feiras. A gente vai tentar manter as segundas-feiras. E é isso. Se vocês estão gostando do nosso canal, então vocês... Não, não, não. Não, não. Porque eu aprendi agora que se você faz isso, você dá mais visibilidade ao vídeo. Então, quanto mais a gente fizer isso, a gente não está dando visibilidade para mim, para a Carol, nem para a Empredel, ver, que esse acho que é o nosso objetivo aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Beijo para vocês aí no Brasil. Tchau. Boa tarde, né?